Música Fica bem esta franqueza Fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está nesta grande rigueza De fumar e ficar contente E quatro chapadas Na cara Mas que cheiro ao arquerinho Um macho e uma avichanada Duas rosas E uma pra vir José Nasce em junho Lá para o fim Na primavera Uma promessa De beijos Dois braços à tua espera É a cabra de Maria Rosa Com certeza É com certeza uma casa portuguesa É a casa É a casa portuguesa É a casa portuguesa É a casa portuguesa Música Música